E em Salvador, a presidenta Dilma Rousseff voltou a afirmar que não existem razões legais para abrir um processo de impedimento contra ela. Impeachment em si não é golpe, porque está previsto na nossa Constituição. Ele vira golpe quando não há nenhum fundamento legal para qualquer projeto de impeachment. E por que não há fundamento legal? Não há fundamento legal porque eu tenho uma vida, eu tenho uma vida ilibada. Meu passado, meu presente, não há nenhuma, nenhuma acusação fundada contra mim. De outro lado, a Constituição é clara, se faz impeachment quando há crime de responsabilidade. Não há contra mim nenhum crime de responsabilidade, eu sequer fui julgada.